Então, você tem curiosidade em saber como é um ator por dentro. Eu digo, num ator, o dentro está por fora e o fora está por dentro, entenderam? Tratos simples para um ator, jogar essa vida de fora para dentro e depois devolver essa mesma vida, botando de dentro para fora. Entre uma coisa e outra, isso é que chamam arte. Eu prefiro arte e manha. Mas quando um ator começa a encontrar seu personagem, o mundo fica tão diverso. Vamos por passos. Primeiro passo. É preciso deixar de ser. Isso mesmo. Deixar de ser, desaparecer, se espiantar diante de si e dos outros. Tornar-se invisível. Trocando em miúdos, é preciso ser nada. Porque no nada cabe tudo. Se você já está lotado de tantas ideias, emoções, conceitos, opiniões, escolhas, detalhes, não, isso dentro não cabe mais nada. É preciso abrir espaço no nosso eu interior para aquele que virá. E aquele que virá, o personagem, esse não será maior e nem menor do que você. Ele terá o seu exato tamanho. Fácil, não? Alguém pode pensar que um ator veste um personagem como quem veste um terno. Alguns são assim. Alguns. Não, mas não é assim. Isso não é a arte de representar. Agora, temos que ir aos poucos, com cautela, vendo através da mente ainda nublada, os primeiros tratos de sentimentos e gestos do personagem. Daí, começa a surgir uma linhazinha mais forte, marcada, com uma espécie de foco que vamos buscando cada vez com maior nitidez. São formas que dançam à nossa frente, desordenadas, homogia de jeitos, facetas disparatadas. Um que não é o nosso ficaria doido com esse embrulho, mas é com esse leite que fomos criados. Nós que somos atores. É desse caos que vai nascer o personagem. Primeiro, bruto, mal acabado. Como um galunguinha de barro destes do mestre Vitalino. Bruto, mal acabado, mas já muito belo. E depois, as formas mais delicadas vão se desenhando suave e constantemente durante o processo. Todo montadinho. Como um jogo vivo. Como pescar no rio da própria alma e encher o picoá de detalhes de vida, trato de emoções, angústia, dor, visões de sonhos, o rosto que vimos uma vez, meia vez, vez nenhuma. Apenas produto da invenção de um ser. E assim, vamos vestindo de vida esse prodígio, esse ser noviço que nos tira a calma. Dorme conosco, acorda conosco, come, bebe conosco e até, até, até ama e odeia conosco. Juntinho. A pele ali, relando a pele. É um trambolho desajustado que acaba por se acomodar com a gente. Atrevido, nos mostra o próprio rosto. Para que não tenhamos dúvidas de que ele é ele e não nós. Ai, que caminho de aventura seres tu mesmo e ser uma outra criatura. Ah, que loucura, chorar, rir, por ti mesmo e por esse estranho que lentamente tiraste da vida e do sonho para a realidade da arte. Juro, só o ator, isso só o ator pode sentir. Bom, chega o momento em que tudo fica como que pronto. O personagem domina, vem à tona, como um monstro abissal, reinventando a realidade. É as tu quem o soltas. Vai, mais alto, mais alto. Não, mais, 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 mais pra cá, mais baixo. Como um cavaleiro num rodeio mortal. Aí já não vivemos mais pra ti mesmo, senão pra ele. Acordas cedo, pra ele. Dormes tarde, pra ele. Recebes abraços, flores, cumprimentos. Mas são pra ele. Você, ator, é apenas o humano intermediário. Quando te encontram na rua, chamam pelo nome dele e és obrigado a responder. E se és ator, eu te juro que isso é uma questão de tédio. Às vezes a gente pergunta, mas por que eles não separam o criador da criatura? Por que eles não separam o ator da personagem? Por que ele fica... O chato, o terrível, é que às vezes nós mesmos nos confundimos. Às vezes eu não sei se eu sou eu mesmo ou os personagens que eu criei. Ai, eu fico tão ligado a eles que palavras minhas soam como dele e as dele como minhas. E chega um tempo em que eu não sei mais onde termina a mão dele e começa o meu próprio braço. e perco a noção de que coração são essas batidas que eu sinto no peito do meu coração, do coração dele. Não sei, não sei. Aí chega o tempo de quebrar o espelho. O personagem chega ao fim do seu tempo de vida. Tem que morrer. Começa a morrer. E não podes morrer com ele. Tens que desfazer o já feito. Desinventar um ser e dividir o coração no peito. No começo, é como aprender a andar, a falar de novo. Como se tivessem te cortado pela metade. Não sabes mais viver uma vida só. Sua íntima essência de ator requer a duplicidade. Que monótono ser eu mesmo. Eu outra vez. Eu. Tão vicário. Tão sem... Eu. Eu... Eu fico confuso. Não sei, eu fico... Conto histórias. Invento mentiras. Minto. Minto, minto, minto. Minto. Misturo tudo. Jogo tudo no sonho. O sonho eu jogo na vida. E a vida. E a vida. A vida. Ai, a vida. Eu discuto futebol. Vou pra corrida de cavalo. Eu converso com meus cachorros. Bebo, bebo com os amigos. Mas fujo dos espelhos. E pelas madrugadas, eu fico rodeado de antigos fantasmas, de personagens mortos, que me assombram com suas lembranças. Ah, tantas vidas eu vivi. Tantas mais eu vou viver. Então, meu... Eu fingi que eu estou feliz. Eu engano que eu estou triste. Mas, na verdade, eu estou só. Incompleto. É isso. Meia vida. E meia morte. É isso. Mas... Quando se é ator, a vida segue de uma maneira diferente de um outro jeito. A vida... Cai nas tuas mãos um outro personagem, um papel. Passas os olhos e alguma coisa te fisca. Como um anzol. Tentas fugir, arrastando a linha. É tarde. Estás novamente pescado. Então, eu te digo que o primeiro passo é deixar de ser. Ser nada. Depois, deixar bater baixinho dentro do teu peito o coração daquele personagem que lentamente se forma e te deforma. forma. Querem saber o que é preciso para ser seu ator? Eu digo... Olhos que chorem lágrimas duplas. Um olho que chora enquanto o outro ri. Olhos que olhem a um tempo para dentro e para fora. É preciso a boca treinada para separar o sabor da tua lágrima. do gosto dessa lágrima inventada. Mas, principalmente, é preciso manter a alma ensolarada e ampla para ser um Deus dentro de si. Para poder jorrar para fora com luz, angústia e talento. Com toda a força, com toda a voz, o comando. Faça-se um homem! Tenta Tak Tak